Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem assistir depois e boa tarde para quem está assistindo agora. A gente está começando aqui mais um Estudos da Performance, com um tema hoje que eu anunciei genericamente como improviso. E, na verdade, eu anunciei esse tema porque eu resolvi, cedendo a uma certa tentação, que eu não deveria ceder, mas, enfim, resolvi fazer o Estudos da Performance de improviso. Eu digo que eu não deveria ceder porque, normalmente, eu planejo muito o que é que eu vou falar em cada um desses encontros, mas hoje eu resolvi ver como que ia acontecer isso e aí, inclusive, pedi, fiz um pedido a amigos e tudo, tanto aqui no Facebook como no Instagram, para que aparecessem, fizessem perguntas. Antes de fazer qualquer coisa, acho importante sempre lembrar que essa programação é uma programação do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, esse é um projeto de extensão também da UFRB e ele vai ao ar sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas. Então, a gente alterna aqui com a outra programação que fica aqui às sextas-feiras no canal também, que é o Som em Movimento, entrevistas com o pessoal da música experimental. Eu queria também aproveitar o ensejo para, mais uma vez, fazer algo que, na verdade, eu queria ter feito antes de começar, mas vou fazer agora, que é apresentar a nossa vinheta nova, que apresenta um novo programa que estreou ontem e também os programas que virão. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta. Música 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 Vocês viram aí que, justamente, o Estúdio da Performance, eu não explico o que é, porque é muito aberto. Para a gente sempre ter essa coisa que também caracteriza a performance, que é essa questão da surpresa. Mas os outros programas também têm investido muito nessa ideia do experimental. Então, a gente tem o experimental na música com o Som em Movimento, a gente tem o experimental na assim chamada literatura, não gosto do termo, mas, enfim, nas escritas poéticas, na performance escrita, como vocês quiserem, que é o programa que estreou ontem, que já tem um programa lá no canal, no YouTube, o programa Prosa Poética, e que voltará na próxima quinta-feira, não. E na próxima quinta-feira tem o Perfolatino, que é o nosso programa de entrevistas com performance latino-americanos, e esse Estúdio da Performance, que é sempre sextas-feiras, então, alternando com o Som em Movimento. E, bom, queria também dizer que essas... Eu vou tentar responder as perguntas que me foram sugeridas, mas eu queria fazer uma digressão inicial sobre esse tema aqui do improviso. Eu coloquei ainda agora aí, na chamada do vídeo, está lá indicado um link, que é uma busca dentro do site do Instituto Temisférico, sobre o que é Estúdio da Performance, né? É uma pergunta que, na verdade, foi feita a vários pesquisadores pela Diana Taylor, lá do Estúdio da Performance. Ela fez, ela convocou vários pesquisadores, inclusive alguns brasileiros, ao longo da década de 10. Até tem entrevistas um pouco anteriores, é um projeto antigo, em que ela perguntava, assim, na lata, exatamente isso, o que é que são Estúdios da Performance, né? Então, eu já fiz isso um pouco aqui, já... Eu acho que toda a lista, né, dessa live, que já tem muitos vídeos, eu nunca lembro quantos, mas eu sei que são muitos, é uma lista que tenta responder essa pergunta sempre, que é uma pergunta sempre de resposta ampla, difícil e tudo mais. Queria dizer para vocês também que vocês podem fazer perguntas e comentários aqui, eu não vou poder responder no chat mesmo, porque eu não tenho acesso por usar esse programa que eu estou usando, mas eu tenho como responder ao vivo, né? E eu mandei para o Instagram também uma enquete, uma solicitação de perguntas também nesse sentido. Se vocês também estiverem ouvindo um barulhinho aí, eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o meu celular, que também é a minha câmera, hoje está querendo, está dando muita interferência no computador, né? Então, a gente já andou tendo problemas técnicos aí, ontem mesmo na live de Prosa Poética caiu no final da live, então, assim, se alguma coisa acontecer, pode deixar que eu volto em seguida. A razão de ser desse canal está ligada, de certa forma, o canal Arte ao Vivo está ligado à performance. Ele não se chama canal de performance, porque, na verdade, eu tenho estado interessado muito em desenvolver essa ideia das artes ao vivo, das artes produzidas ao vivo, inclusive essa razão de ser se expressa na quantidade de lives que o canal tem, por oposição a vídeos pré-gravados. Eu tenho mudado isso um pouco agora, mas eu sempre tive como um preceito, assim, que está lá desde o início, quando eu ainda fazia só live aqui no Facebook, e ainda não tinha o canal, estava desde o início essa ideia de que fosse uma coisa que sempre tivesse essa dimensão do ao vivo, do erro da incorporação, do imprevisto e tal, porque isso é alguma coisa que tem que ver profundamente com a performance, e tem que ver, embora muitas vezes seja algo conjurado, não, quer dizer, posto de lado, se tenta evitar, através de um planejamento, que isso aconteça em algumas situações de artes ao vivo. Por exemplo, teatro, em dança, algumas vezes o erro pode ser uma coisa que, no circo, então, é um negócio terrível, pode significar a vida da pessoa e tudo. Então, mas a gente não vive mais, quero crer, sob esse paradigma, ao contrário. Isso é uma discussão também que a gente pode ter aqui. E eu botei improviso justamente porque tem um sentido negativo, porque eu gosto muito de mexer com esse vespeiro, tem um sentido negativo da palavra improviso, que é pertinente, claro, que a gente está vivendo, inclusive, do ponto de vista do nosso cotidiano hoje em dia. Quer dizer, a falta de expertise, a falta de qualidades para se desenvolver determinado cargo, determinada posição, conduz à improvisação, e às vezes a improvisação é terrível, é um resultado pavoroso. Mas a improvisação, nesse sentido negativo, guarda alguns pontos de contato com o improviso no sentido positivo. Afinal, você tem no teatro improviso, você tem na dança improviso, e até mesmo na performance, que todo mundo pensa que é só improvisação, não é. Então, se a gente for pensar num dos godfathers da performance, num dos nomes fundamentais da performance estrangeira, que é John Cage, ou mesmo da performance brasileira, que é Flávio de Carvalho, tanto num como no outro, você tinha um preceito, de formas diferentes, é claro, de planejamento. Quer dizer, isso não significa dizer que projeto ou plano ou coisa desse tipo é ruim. O projetar é atirar para diante, é prefigurar de alguma maneira alguma coisa. Então, a gente precisa sempre projetar. Quando pensei em fazer isso aqui hoje, e todo esse preâmbulo que estou fazendo aqui é, na verdade, falar sobre o que eu projetei para hoje, o que eu atirei na distância, e que a gente mira, mas não necessariamente a gente consegue realizar. Ou, para dizer melhor, na verdade, nunca conseguimos. A gente projeta, e o resultado do projeto sempre diverge, nem que seja minimamente daquilo. E o improviso, portanto, existe. Existe improviso no teatro, existe improviso na dança, existe improviso nas formas tradicionais das artes ao vivo, existe improviso na música, diretamente uma música feita a partir do improviso, tendo o improviso como princípio, que é o jazz, embora o jazz, para poder improvisar, ele tenha que partir de um stand-up, que essa é a razão do nome, ou seja, um núcleo comum musical que todos conhecem, um modo de tocar, e uma certa quantidade, um certo repertório de músicas que você precisa conhecer para poder ser, a partir daquilo ali, realizar. Não sei se todo mundo sabe disso, o pessoal que é de música sabe, mas muitos grandes músicos do jazz não ensaiam, eles chegam e se encontram, então, vamos lá, Out of Blue, e aí todo mundo já sabe que música é aquela, e aí executa o Out of Blue e faz o improviso em cima daquilo. E existe também, dentro da música, o improviso livre, que é uma coisa que pratico muito, que é o meu amigo Paulo Hartman, organiza o festival ImproFest, com quem a gente tem colaborado muito, inclusive aqui no canal, com uma série de vídeos que está aí no canal, trilhas horrorosas e várias outras coisas que a gente fez, no improviso livre, e são músicos que nunca se encontraram ou que raramente se encontraram, ou que já se encontraram e até já tocaram juntos, mas que não ensaiam para fazer aquela cena, eles se atiram como se fosse num vazio, o salto no vazio, aquela imagem icônica e fundamental da história da performance, a fotografia planejada, aliás, e muito bem planejada, do Ives Klein. O salto no vazio, no caso do improviso livre, é isso, é 3, 2, 1, vamos lá, nos toca, e o que sair, saiu, é isso que vai ser a música. Essa ideia, junto com a ideia de fazer ao vivo, de realizar ao vivo, sempre foi a coisa que me exagimou bastante. Então, a razão por que esse canal se chama Arte Ao Vivo, fiz uma série de vídeos que agora estão momentaneamente paralisados, porque vou transformar isso em outra coisa, mas a série de vídeos que fiz, Arte Ao Vivo, tudo isso, a justificativa disso é justamente produzir uma discussão em torno dessas situações ao vivo, em que a arte é realizada ad hoc, mas a gente sabe perfeitamente que nunca é exatamente assim, ou seja, há sempre uma... não existe uma coisa tal que seria o improvisismo, quer dizer, fazer sempre improvisado, e o improvisado nem sempre ou quase nunca é uma coisa necessariamente negativa, a gente improvisa muito para poder construir, inclusive, as situações de sobrevivência na vida. uma arte improvisada, portanto, não seria uma arte necessariamente negativa ou mal feita. A gente tem também muito essa preocupação com o mal feito, com o resultado que pode sair ruim, com o medo do acaso, com o medo do risco, que é uma... Eu ia até separar uma bibliografia sobre isso de risco, mas é uma bibliografia mais geral que eu andei mexendo tempos atrás, mas o risco é um componente tanto de muitas coisas que a gente vive hoje, até no mercado financeiro, como também é um componente essencial dos jogos, de um modo geral, e é um componente importantíssimo da performance, que a performance traz para si. Há autores de estudos da performance, inclusive, que consideram que a questão do jogo e do risco, como, por exemplo, o polonês Janis Wittinsky falava, usavam muito as ideias do Johann Reisinger, a questão do jogo, para falar de performance, porque performance e jogo compartilham essa situação de aposta, de aposta sem saber se você vai sair no final ganhando ou perdendo. Ganhando ou perdendo, no caso da performance, tudo acaba sendo uma espécie de vantagem, de alguma maneira, porque há sempre um aprendizado possível. mas, então, assim, esse improviso que estou fazendo aqui agora, que normalmente faço em aulas, que é de falar de improviso, não exclui a possibilidade de a gente pensar e formular. Eu mesmo fiz algumas notas aqui para falar sobre isso, para conjurar um pouquinho o risco e o inesperado. Mas eu queria também, por último, aproveitar o Enseja para anunciar alguma coisa que apareceu inesperadamente dias atrás e com a qual colaborei com muito gosto. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, às 19h, vai ter o Seminário de Pesquisas em Andamento da ECA USP, que fará uma homenagem a um querido amigo que infelizmente se foi, o artista Marcelo Dene, que faleceu no ano passado. E a programação contará com o Vítica, apresenta a trajetória do Dene, junto ao Teatro Pombagira, além de uma fala do nosso integrante, deles, integrante e diretor artístico, Marcos Bulhões. A homenagem também conta com depoimentos da diretora artística Pri Toscano, do produtor Leandro Brasili, de figuras importantes no campo da performance. E aí vocês vão ver lá, entre elas está a Dayana Taylor, a Carmina Mendes e outros. A atividade é gratuita, vai ser realizada pelo YouTube, no canal Aspa USP. Eu vou botar aqui, eu não tenho como botar no chat, que pena. Mas eu, depois quando subir o vídeo para o YouTube, que eu vou subir em seguida, aí eu vou, nos comentários, depois, quando terminar esse vídeo, eu ponho lá o canal, logo mais às sete da noite, né? Homenagem ao Marcelo Dene. E aí teve as perguntas, algumas perguntas que foram feitas, né? E que eu gostaria de começar respondendo às mais recentes. eu não vou ter como ver se vocês fizerem perguntas pelo Instagram agora. Então, se vocês estão fazendo perguntas pelo Instagram, façam aqui pelo Facebook, porque eu não tenho como ver, porque o Instagram, no computador, não me dá acesso a essas perguntas. E no celular, ele está sendo usado, nesse momento, vocês estão me vendo, porque ele está sendo usado nesse momento como câmera. Então, eu não posso responder por aí. Mas vocês podem fazer perguntas aqui também. e eu vou responder a uma pergunta da Carolina Pereira. Na verdade, ela fez duas perguntas, vou começar com ela. A primeira delas é quais são os artistas contemporâneos com forte engajamento feminista na performance? Essa não é propriamente uma pergunta de estudo da performance, mas assim, da cena da performance, de modo geral. Essa questão, Carolina, do engajamento feminista da performance sempre esteve... Obrigado, Ti, que você colocou a homenagem ao tempo. Essa questão da performance sempre esteve presente, da performance feminista esteve presente. Estou vendo aqui, através do espelho, que é a minha tela, atrás de mim, tem uma publicação do Instituto Hemisférico sobre feminismo e performance, sobre atuação feminista. Tem uma autora muito importante que entrevistou várias performances de mulheres chamada Linda Montano, que tem um livro sobre isso. e, além disso, você tem, desde o início da performance, uma quantidade muito grande de artistas da performance mulheres. Aliás, como não podia deixar de ser, quer dizer, as discussões sobre performance vêm junto com uma transformação que se processa nos estudos culturais, de modo geral, no mundo todo, mas, claro, particularmente no mundo acadêmico estadunidense e europeu que levou à expressão dos negros, das mulheres, a princípio chama queer, LGBTQI+, todas essas expressões vieram à tona e se compuseram em torno disso que se chama genericamente de estudos culturais e a performance, os estudos da performance vêm junto com isso. O Richard Scheckner nessas entrevistas do Instituto Hemisférico, ele mesmo diz que isso é fruto de uma movimentação geracional também, quer dizer, de fins dos anos 60 e começo dos anos 70. E, portanto, era inevitável que já no início daquilo que se registre como performance você já tenha a presença de um número enorme de mulheres que eu não poderia citar todas, mas eu dou um exemplo para começar, a performance que tem sido a mais célebre nos últimos tempos é Marina Abramovic, que não se pode dizer que seja a própria última feminista, mas é uma artista mulher que se notabilizou nesse universo de forma singular e que tem muito a dizer a respeito da presença do feminino na performance. Mas eu acho que ainda tem outras não tão citadas sempre como Rosana Galindo, Regina Galindo, perdão, como Adriane Pipa, como La Congelada de Uva, a artista... Estou falando de uma geração mais antiga, La Congelada de Uva, uma artista mexicana que é uma excepcional, faz discussões excepcionais sobre a questão feminina. isso vai me conduzir a outra pergunta da Carolina, e aí eu volto à Congelada de Uva. Você pode procurar no YouTube mesmo, lá Congelada de Uva, porque você vai encontrar material sobre ela. e, enfim, várias outras artistas que, ao longo do tempo... Poxa, estou lembrando de algumas aqui, mas Rebecca Horn, algumas... O nome vem, depois some, porque, assim, eu diria que um estudo interessante para seguir a ideia que a Dayana Taylor dá de que é menos interessante do que saber o que é a performance, é saber o que a performance faz. A performance fez muitas mulheres descobrirem caminhos para a sua criação e até resolver impasses da sua criação. Se a gente pode dizer que genericamente a performance é um caminho através do qual muitos artistas que não encontram uma localização conseguem encontrar um caminho de trabalho, a gente pode dizer também que ela é particularmente isso para artistas divergentes ou para experiências corporais divergentes ou para experiências de existências diferentes. Então, isso vale para as mulheres, no sentido de que não é propriamente uma existência diferente, mas é uma existência relegada ao segundo plano durante séculos de patriarcalismo. Isso pode ser referido para os indígenas de modo geral, para os negros de modo geral ou, enfim, todas as populações discriminadas. Isso pode ser dito também em relação a todo o povo LGBTQIA+. A performance cria justamente oportunidade para que a produção de diferença se dê. A performance é generosa, é um campo generoso para a produção de diferenças. Isso já foi percebido quando ainda era happening, porque nos happenings, nos primeiros happenings que foram feitos, aparecia muita gente já divergente, digamos assim. a própria Factory do Andy Warhol foi um ponto de encontro de gente estranha, divergente, que o Andy Warhol, em vez de desenvolver no sentido de produzir uma ideia de performance, ele preferiu desenvolver no sentido de produzir um espaço, um lugar de propagandear a sua própria obra. Mas, enfim, no fundo, a gente sabe perfeitamente que aquilo tem a ver com a performance. E aí eu vou para a segunda pergunta da Carolina, que é por que muitos artistas utilizam a dor física como uma construção simbólica de suas performances? Usam como uma construção simbólica e até mesmo como uma construção real, no sentido de que a dor física é uma intervenção no seu próprio corpo que é inegável, é uma presença muito cabal da realidade, não há como você contorná-la, o paliativo analgésico, mas é evidente que o artista da performance que quer pôr isso em evidência não vai fazer o uso desses recursos de atenuação da dor. Curiosamente, também existem alguns paradoxos nessa situação, porque existe também, e isso já relatado por muita gente, eu acompanhei de perto o trabalho do Elton Panamidjom uma certa época e lhe falava muito sobre essa questão do sentir a dor como uma situação de desafio que era quase uma adrenalina, então, as pessoas que se penduram e tal, elas aprendem a se relacionar com a dor de outra forma, T. Angel, enfim, várias outras pessoas não binárias que estão por aí que lidam com essa questão, é engraçado porque essa questão é mais fortemente vivida por essas pessoas, até porque essas pessoas têm um histórico de vida muito mais difícil, então, tiveram que, por algum motivo, também se relacionar com isso, com dores as mais diversas, é preciso pensar primeiro isso, o que é a dor? Eu vou dar o exemplo da congelada de uva, porque ela era uma apresentadora da TV mexicana que, por uma razão qualquer que até hoje não descobri direito, acabou perdendo o emprego dela, ela tem uma irmã também que é apresentadora, acho que segue sendo apresentadora na TV mexicana, não conheço a TV mexicana, não posso falar, mas ela, enfim, perdeu o emprego e assim, da noite para o dia ficou completamente desacorçoada, porque não tinha, tudo que era o mundo dela desapareceu, e aí eu acho que a energia dessa decepção profunda que motivou ela a insistir numa outra direção e ela foi, então, para a arte da performance, e aí lá ela resolveu produzir uma arte radical que implica, necessariamente, no caso dela, no infringir a si própria de dor controlada, quer dizer, ao mesmo tempo ela se aplica a si mesmo à dor, mas ao mesmo tempo controla a dor, e esse controle, essa difícil dialética entre controle e não controle da dor é algo que ela sempre volta e tenta enfrentar. Eu vi algumas performances dela que eram absolutamente impressionantes pela região do corpo, ela geralmente se volta para uma região do corpo muito delicada, que é a própria genitália, e antes que as pessoas pensem que ela se corta, ela faz intervenções, mas que são muito pontuais, não são uma coisa irreversível, vamos dizer assim, para ninguém já pensar num filme de terror, mas são coisas muito difíceis de assistir. Eu sempre conto que quando a primeira vez que eu assisti no festival em 2010, no RIAP, no Canadá, muitas das mulheres que estavam na sala não conseguiram permanecer, era difícil ver uma outra mulher infligir a si mesma em sofrimento daquela natureza, mas, ao mesmo tempo, o propósito dela é de uma, não de uma autoimolação, como algumas pessoas às vezes acham que é o caso da Gina Pani, a performer italiana que também se cortava e tal, mas não é uma, aí é que está a grande questão, que foi uma coisa que eu também pensava anos atrás, será que o pessoal daquilo que a gente chama genericamente hoje em dia de body art, e existe inclusive uma produção que não se refere ao mundo da performance nem ao repertório da performance e se auto-intitula body art, que é essa coisa da modificação corporal, será que essas pessoas não sentem dor ou elas, seria isso alguma espécie de perversão em que as pessoas sentem presença masoquistas, se eu tenho que fazer com a dor, eu acho que até pode ser, mas eu quero acreditar que é mais do que isso, porque também, como já nos ensinaram vários autores, o Leopoldo Sacha a questão do masoquismo, a origem do masoquismo mesmo, e os próprios textos de Deleuze e tudo isso, nos falam sobre uma experiência da dor, que é uma experiência e do sofrimento, do se fazer sofrer, do sádico e do masoquismo, que são experiências rituais e que tem que ver também com o propósito que se finda naquilo mesmo e não necessariamente naquilo que é o propósito da performance, porque a performance traz do mundo das artes ditas cênicas essa dimensão do mostrar, e eu gosto de falar em performance, mas do demonstrar, porque tem esse prefixo de que é também, que também dá a ideia de desfazer, de decolonizar. Então, o demonstrar é uma espécie de exposição. A performance quer expor isso, ela não faz isso com o propósito de autossatisfação. O artista que faz isso, ele pode ter esse elemento da autossatisfação, mas tem o elemento também do mostrar, que é muito importante, porque, de algum modo, esse artista, como todo artista, quer que quem o vê pense sobre aquilo e responda aquilo de alguma maneira, seja com outro trabalho, seja através da própria interação com o artista, enfim. Então, não é... Existe, claro, existe a violência, existe a violência simbólica, existe o uso simbólico da dor e tudo isso, mas esse simbólico também tem que ser pensado não mais naquele sentido assim, tal coisa quer dizer tal coisa. Quer dizer, se nós nos aproximarmos desse tipo de performance com essa ideia de que estamos procurando saber o que é congelado de uva quer dizer quando ela costura a vagina, ela não quer dizer alguma coisa, ela quer dizer muitas coisas, e ela quer também explorar os limites da experiência corporal, enfim, isso é algo muito mais complexo do que uma mera transmissão de uma mensagem. Então, a dor é algo que nós lidamos de modo geral muito mal com ela, sobretudo na tradição ocidental. Houve uma época, até na própria tradição ocidental, que o lidar com a dor já esteve melhor, já existiu de forma melhor. Mas a gente tem uma sociedade medicalizada também, e uma sociedade que tem muito medo da dor. Então, acho que essas coisas também é para pensar quando a gente pensa em artistas que trabalham com essa questão da dor. Eu, pessoalmente, nunca consegui lidar muito bem com isso também. Estou falando do lugar de alguém que não gosta de sentir dor, obviamente, mas acho que não é essa a questão de gostar ou não gostar. A Tigresa propôs aqui uma pergunta que vou ler. É possível produzir um deslocamento temporal do entendimento de performance ou de outras bordas dos anos 80? Caso a resposta seja negativa, então seria possível localizar artistas, corpos e ações que pré-anunciavam a performance, que não são as vanguardas, ou seja, as performances fora de época? Sim, certamente, sempre haverá isso. E, com relação aos anos 80, também há um desconhecimento muito grande de muitas coisas. Quer dizer, há leitura canônica. No nosso caso aqui no Brasil, como aconteceu na Espanha também, diga-se de passagem, a gente tem uma história já contada disso. Há uma coincidência em que um dos primeiros livros sobre esse tema, que é o livro do Coyne, performance como linguagem, seja também um livro sobre esse momento histórico dos anos 80 na cidade de São Paulo. Mas pouco ou nada se falou sobre o restante do país nos anos 80. A gente tentou, em 2017, fazer uma exposição tentando pegar pelo menos aquilo que era o mais óbvio desse período, mas com a plena consciência de que aquilo ali era só uma ponta de um iceberg enorme, porque nos anos 80 explodiu o interesse pela performance no Brasil, que trouxe à tona, por exemplo, toda uma produção. Eu me lembro que no Madame Satã tinha muito isso, toda uma produção de performance travesti que não estava em lugares como o Madame Satã. Embora o Madame Satã se apresentasse como cabaré e tudo isso em São Paulo, mas era uma casa noturna frequentada pela burguesia, pela classe média alta, pela classe média média, que iria, muitas vezes, se posar de muito louco. Não era um bafon, não era um cabaré de zona de meretriz, ou coisa assim. E, mesmo assim, ali se deu esse fenômeno de aproximar mundos diferentes, inclusive esse mundo periférico do mundo da cultura oficial e tal, e aí houve também o encantamento disso. Então, acho que ainda há muita coisa para se descobrir nesse sentido. Então, é claro, certamente que há, na produção dos anos 80, uma quantidade muito grande de artistas. Estou lembrando mesmo de uma artista que foi muito importante, uma artista travesti que foi muito importante para a proteção dos travestis. Estou esquecendo momentaneamente o nome dela, mas tenho certeza que Tis sabe quem é. E que... É porque, assim, a gente vai ficando velho, você gosta de citar nomes, mas você acaba, na hora, se esquecendo os nomes mais óbvios e lembrando os nomes mais estrambóticos. Daqui a pouco eu lendo. Então, portanto, eu não dou uma resposta negativa, não. Tem outras bordas dos anos 80 que não estão na área do experimental. Agora, também te convidaria a pensar, Tis, que dentro da área do experimental podem ser incluídas também essas formas de existência que não experimentavam, sem querer fazer trocadilhas, já fazendo, a possibilidade de serem vistas. Não, eu não estou me referindo a Brenda Lee, não. Mas, assim, por exemplo, no Rio de Janeiro teve o movimento de hostess, de casas noturnas, que, se eu falar da Brenda Lee, me lembrei, que atraíram, e mesmo em São Paulo, um pouco tempo depois do Madame, teve movimentos de hostess que tinham muita presença de trans, e trans e travestis, mas essa que estou querendo me referir era também cantora, teve uma banda e tudo. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas, fora de época, olha, eu acho que sempre, as performances fora de época, eu não sei se existiria uma época da performance, na verdade. Eu diria que existem... Eu estava vendo uma outra entrevista do João Gabriel Teixeira, que é lá de Goiás, e ele estava falando de Brasília, e hoje ele está lá em Goiás, eu acho, e ele falando do fato de que, na verdade, desde sempre existiram performances, desde que o próprio Richard Scheckner fala isso. Se você for pensar por um certo ponto de vista, sempre existiu, sempre houve o interesse em o que as pessoas faziam e para quem faziam, sempre houve esse interesse, quer dizer, o que move a performance, principalmente, e que une as pessoas que são interessadas na arte da performance com pessoas que são interessadas nas performances culturais, por exemplo, no modo como as formas culturais se desenvolvem, presentificando-se em atividades que antigamente eram estudadas pela rubrica do folclore e tal. O interesse que move todas essas pessoas é sempre o mesmo. O que as pessoas fazem? Como é que elas fazem? Para quem elas fazem? Então, a performance tem muito a ver com esse negócio do fazer, do acontecer, do acontecimento, da demonstração, como já disse antes, de produzir, de atuar num sentido mais amplo do que só o do ator, mas uma atuação no sentido também não de representar só um personagem, mas de se presentificar diante de outras pessoas também. Não são só os impulsos narcísicos, mas é claro que os impulsos narcísicos são captados para isso, mas às vezes também é a insuportabilidade de não... Torna-se insuportável você guardar aquilo consigo mesmo e você tem que compartilhar isso de alguma maneira. Na verdade, a performance também está próxima de outras formas de existência que são muito perigosas. Por exemplo, a questão da loucura, quer dizer, um acting out de alguém que enlouquece, expressa também um desejo de exposição. Estou falando nisso pensando em casos como tem aqui, mesmo na cidade, pessoas que são piradas, malucos de rua, ou que estão em casa mas são doidas. A pessoa que destrambelha de alguma maneira, ela cumpre cumpre algo que é mais forte do que ela, que é esse desejo de aquilo que a configura como tal, como existência. Então, é claro que a performance confina, tem fronteiras ou passa por fronteiras. Isso já foi intuído lá pelo Arthur, quando buscava o tal do corpo sem órgãos, quer dizer, uma espécie de corpo que possa ser, que possa ter uma maleabilidade, uma existência, uma força que ultrapasse a sua própria perenidade. Todas essas questões são coisas que estão de algum modo formuladas pela performance. A performance é também falar vou fazer uma performance, ou fazer uma performance é produzir um ponto de convergência de alguma maneira com muitas questões, atrair para si muitas questões. e também, como já disse aqui antes, falando sobre performance, por exemplo, feitas na rua, é também, significa também lidar com formas exigentes de observação, de energia, de intensidades humanas que nem sempre no curso da vida da gente nos é dado conhecer. Eu falo mesmo por mim, na verdade, eu tive sempre um percurso muito errático com a performance, eu fui e voltei para ela muitas vezes, tanto que eu, quando me afasto, nem me impressiono muito, porque eu sei que isso é uma coisa que sempre vai acontecer comigo, esse ir e vir, essa aproximação e afastamento da performance, que é algo que dialoga com uma outra coisa que está dentro de mim sempre, que é esse desejo constante de produzir a ação performática. Então, isso é o que nos orienta de alguma maneira, é o que nos movimenta. Então, nesse sentido, não haveria um determinado momento fora da época, todas as épocas, de certa forma, todo dia é dia de índio, toda época, se vai ser uma época possível para performance. Havia também a pergunta que a Grazi fez aqui em casa também, rolam perguntas, ela perguntou muito adequadamente quando é que sai o meu livro. Eu não sei quando que sairá o livro, o livro que há tantos anos eu venho juntando sobre performance, mas eu agora que atravessou um outro no meio do caminho, eu acabei de entregar esse trabalho, não para uma editora, mas para, como conclusão do meu projeto de pesquisa aqui, agora eu acredito que eu vou poder voltar ao performance e expansão, que é esse livro que já está praticamente pronto, mas que eu preciso, o que eu preciso? Eu preciso de tempo para fazer uma revisão basicamente dele, mas como eu estou num ciclo virtuoso de produção de textos, de artigos, de tudo, eu acredito que não vai demorar muito para que isso saia. Eu acho importante essa questão do livro por um outro motivo, porque houve um movimento assim. Em 1989, esses colegas aqui estavam falando de coisas até anteriores, por exemplo, o Zeca Ligeira, numa das entrevistas do Hemisférico, fala do núcleo de estudos deles que existe desde 1998, o Gil Gabriel Teixeira também fala do grupo deles que existe desde 1995, se não me engano, quer dizer, há, claro, desde os anos 80, anos 90, sempre houve interesse na questão da performance, há sempre, a Bia Medeiros também durante os anos 90 fez coisas em performance, já fazia coisas em performance, e há muita gente, há os veteranos, hoje, da performance, e mesmo antes dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, o meu amigo performer, artista visual, aí será que tu, ele faz pesquisa sobre esses artistas da performance de fora dos grandes centros, nos anos, aqui no Nordeste, mas principalmente na Bahia, nos anos 60, nos anos 70, então, Ednilson, por exemplo, vários outros que passaram por aí, num corredor que era a performance numa época em que isso não tinha absolutamente crédito nenhum e era visto assim como, o artista que fazia isso era visto como um sujeito desprezível, etc., dentro dessa conformação cultural. Eu posso dizer que eu presenciei isso, inclusive, talvez até também exercendo esse tipo de preconceito em algum momento. mas, embora você tenha essa produção muito grande, você não tinha produção escrita e isso começou a acontecer principalmente a partir dos anos 80, quando no final da década, no último ano da década, em 89, o Coyne fez o performance como linguagem e aí deu início também a um ciclo de produção de textos num circuito mais, digamos, reconhecido no ambiente social da cultura brasileira. e a partir daí você tem um interesse que vai crescendo aos pouquinhos que nos anos 90, principalmente a partir do final dos anos 90 com a criação de cursos como o nosso, o curso que eu dava aula, o Arte do Corpo na PUC de São Paulo, eu digo o nosso porque eu também participei bem do comecinho dele, isso se expandiu também. E aí o que aconteceu é que nas áreas conexas, quer dizer, dança, teatro principalmente, as pessoas começaram, uma parte das pessoas que eram dessas áreas começaram a divergir delas e se encaminhar para os seus interesses para a performance. E como essas pessoas já tinham um ritmo de produção, elas lograram muito rapidamente produzir textos sobre isso. Então, as últimas bibliografias que apareceram sobre performance não são feitas exatamente pelo pessoal de performance, mas muito pelo pessoal de artes cênicas. Então, existe hoje uma discussão de performance que rola a partir desse contexto. Mas eu acho que ainda há espaço e ainda há possibilidade para desenvolvimento disso. E eu me sinto um pouco, quer dizer, claro, eu me sinto muito pressionado nesse sentido, mas efetivamente também eu entendo que há certos livros como esse que eu acabei de fazer, que foi muito rápido, eu levei três anos pesquisando, mas fiz o livro em questão de meses, ou o outro anterior que eu também publiquei enquanto já estava fazendo esse performance, que é um livro de encomenda de uma pequena biografia sobre o Déssico Pinhatari. Esses textos vão vir, tomam você, mas eles não te envolvem da mesma forma que me envolveria um texto, um trabalho como esse do Performance Expansão, que é um trabalho que tem raízes mais profundas. Então, acho que, de algum modo, isso também é uma motivação. O tema, Mamute, do livro mais recente não tem diretamente nada que ver com performance. Na verdade, não é um tema, são muitos temas. Às vezes, acho que ele é uma espécie de monstrutivismo volume 2. ele está com o título provisório de assinatura prevista, que é, na verdade, uma expressão que não é minha, é do Arolo de Campos, e é um livro sobre épocas mesmo, é um livro quase histórico. Ele é uma coletânea também de textos que eu apresentei, esses eu apresentei em eventos, acadêmicos e tal, mas saíram em pequenas publicações. Ele gira em torno de algumas das minhas obsessões de artistas com que eu tenho obsessão, como, por exemplo, Arolo de Campos, e mais recentemente, dentro dessa pesquisa, o Rogério Duprá, mas ele começou com uma pesquisa sobre os anos 60 e uma espécie de acerto de contas pessoal. Esse é um livro muito pessoal, é um livro de ensaio, é um livro de especulação teórica, mas é um livro pessoal, porque é uma conversa também sobre uma experiência minha de vida. Quem nasceu em 1960 nasceu no ano da criação de Brasília, então, um ano de grandes expectativas sobre o que seria o futuro do Brasil. E 60 anos depois, essas expectativas, quase todas elas, se frustraram muito. Então, é um pouco uma discussão também relacionada com isso. Pois é, eu falo sobre essa ideia do verbo voco visual, que foi uma ideia que os irmãos Campos trouxeram do James Joyce, que falava sobre isso, verbal, vocálico, visual, e que é uma coisa que é característica da poesia concreta, mas é também uma tentativa de lidar com isso. Quer dizer, há uma ideia, por exemplo, de que aquilo que pertence a uma tradição que vem da poesia concreta seria uma coisa mais formalista e mais racionalista, enquanto que a performance teria que ver com uma coisa mais da irrupção de sentidos e tal. E eu não acho que tenha que ser necessariamente haver essa descompatibilização dessas duas coisas. Eu acho que as duas coisas existem juntas. Uma das pessoas que eu ouvi falar, não de performance, mas usar o termo performance com absoluta tranquilidade, é o Augusto de Campos, que sempre se referiu com muita tranquilidade aos eventos que ele fazia. Usava também, às vezes, a palavra espetáculo, mas sempre também se referia à performance, para falar de poesia risco, por exemplo. De modo que, assim, o livro não é sobre isso, né? Mas ele não escreveu isso diretamente no Finnegan, segundo eu sei, mas eu não posso afirmar com absoluta certeza, mas ele, na verdade, aludiu a essa propriedade do verbo e vocalizual, porque o que acontece é que o Joyce era muito, como alguns outros artistas da época dele, muito hábil em fazer isso, que Lewis Carroll chamou de palavras-valise, juntar várias palavras numa ação. Então, o verbo e vocalizual é uma junção de três palavras para dar conta disso, que seria, ao mesmo tempo, essas três coisas. É uma palavra que é uma imagem que é uma sonora, e uma minoridade, tudo isso simultaneamente. Isso, assim como você, tem encantado e me encantou também, encanta gerações sucessivas, as pessoas ficam realmente encantadas com isso, porque isso é uma espécie de síntese de três coisas diferentes, visualidade, palavra, verbo, de verbal, voco, de vocálico, visual, de visualidade, visão. Essa junção de alguma coisa que, ao mesmo tempo, para ser pronunciada, para ser vista, para ser lida, isso é algo que encantou muitas gerações. Então, o livro é um pouco sobre isso, é um livro curto e que, na verdade, fala um pouco sobre isso. e eu tenho a expectativa de que já fiz a proposta editora, eles estão esperando só encerrar a primeira edição, de fazer uma nova edição do livro sobre o despeitário. Quando eu fiz, eu tive que cortar uns pedaços, mas agora essa versão, eu propus uma versão completa do texto original, uma versão mais longa, um pouco, mas que vai ser mais ou menos o tamanho desse livrinho que eu fiz agora. mesmo sendo um falastrão como eu sou, estou tentando ver se consigo diminuir alguma coisa, mas até que esses livros saíram pequenos. Já o livro sobre performance, não, ele é bem mais extenso, mas, assim, com o passar do tempo, inclusive, Ti e Mamute, e respondendo também a Grazi e tudo, com o passar do tempo, eu fui vendo que algumas daquelas coisas que eu não publiquei, que o livro não publicou, não foi publicado em livro, realmente não deveriam ter sido publicadas, ou seja, já foram ultrapassadas por outras coisas. Há textos no meu projeto original do Performance Expansão que eu não publicaria hoje, que eu acho que não fazem muito sentido. A Edu, que é a editora, eu tenho livros publicados em mais dos editores, mas, enfim, falando só desse, o Despenhantari é da Eduque e o Monstrutivismo é da Perspectiva, mas o Despenhantari, a ideia é que ele saia novamente pelo Eduque nessa versão mais ampla, não sei se a editora vai topar isso, até agora, eles me disseram que primeiro precisam encerrar a tiragem do livrinho pequeno para sair um pouco maior. Eu torço para que eles topem, porque eu acho que pode ser interessante. O Décio é uma dessas figuras que juntam muitas coisas, é um ponto de encontro de muitas coisas diferentes. Então, é isso, gente. Olha, eu tentei responder um pouco às perguntas de todo mundo, acabei me perdendo, acho que um pouco, falando de coisas minhas, que nem era um plano originalmente, mas quero dizer que vou voltar a fazer isso aqui outras vezes, de responder perguntas, não vou transformar isso em uma característica do programa, mas quero manter essa dimensão interativa, vamos dizer assim, sempre que possível. E aí eu queria convidar vocês para as próximas atrações da gente. Bom, primeiro uma coisa, novamente lembrar que, como se trata de um canal que é um projeto de extensão, é muito importante para a gente que tenha inscritos nesse projeto. Nós estamos atualmente chegando aos quase 950 inscritos aqui no canal Arte ao Vivo. Então, eu não costumo fazer isso que todo mundo faz no YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho, mas estou pedindo para as pessoas fazerem isso agora porque é bem importante, no sentido de que isso pode propiciar uma situação para o canal muito boa, porque chegar aos mil já é um passo para outras coisas, e para um projeto de extensão é muito importante. Essa repercussão também das coisas que são ditas aqui. Esse canal não tem nenhuma finalidade de lucro, coisa assim, portanto, trata-se principalmente de fazer com que ele expanda esse campo das coisas que são colocadas aqui. Então, na semana que vem, que é a semana do dia 13 de setembro, nós vamos ter, na quinta-feira, a gente tem o Perfolatino, às três da tarde, ainda estou aguardando a confirmação da convidade da semana que vem. Na sexta-feira, a gente vai ter também, estou aguardando a confirmação da convidade, que é o de convidades que podem aparecer, a nossa live de sonho e movimento. Então, eu convido vocês para que estejam aqui conosco na próxima semana, nessas ações, e daqui a 15 dias, a gente volta com o estudo da performance aqui pelo Facebook em seguida, depois, saindo daqui, eu já ponho imediatamente no YouTube. Tá bom? Agradeço o comparecimento de todos vocês aqui, de todos que estiveram aqui e vamos em frente. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau.